Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com o meu amigo Totó. Ô Totó, me diz aí quais são as notícias boas que você tem e onde é que você está, meu amigo? Só notícia boa, viu Israel? Só notícia boa porque nós estamos aqui nas óticas especializadas. Vou conversar com a Jane aqui, essa simpatia aqui vai contar pra gente Qual é o segredo das óticas especializadas, ser tão especializada assim? Eu acho que o nosso diferencial é o atendimento, é o que eu sempre falo pra galera aqui da ótica. A gente tem tudo que o concorrente tem, então a gente tem que ser diferente no atendimento, né? E o nosso atendimento realmente, o especializado, o nome da ótica especializada Não é só especializada, um nome fantasia, não. Nós somos realmente especializados no nosso ramo, que é ótica, entendeu? E o nosso cliente, ele chega aqui, ele tem um refrigerante, ele tem um cafezinho, ele tem o suco, ele tem o chá gelado, ele tem até uma cervejinha se ele quiser. E um clima gostoso aqui dentro. É lógico, né? O calorão lá fora, aqui dentro, ele tem uma área climatizada, né? Bem gostoso. Há quanto tempo a ótica especializada está aqui em Três Lagos? Nós estamos aqui, vai fazer 23 anos agora, dia 8, dia 9 de maio. Então já está especializada em Três Lagos, levando sempre esse bom atendimento. Já chegamos aqui especializada, né? Mas aqui há 23 anos a gente está atendendo e a gente tem muito a agradecer aos clientes, aos amigos, à população em geral de Três Lagos, que é um pessoal maravilhoso. São quantas lojas aqui? Nós temos aqui ótica especializada, a loja 1, que é essa, a loja 2, que é ali na esquina, né? E a ótica especializada, a ótica do povo, que é em frente ao PAN. Legal, legal. São três, então, três lojas. São três óticas especializadas aqui dentro de Três Lagos. E nós temos também a ótica especializada em água clara. Ah, legal, legal. E você estava falando, antes de entrar no ar aqui, que as óticas especializadas têm um diferencial também da tecnologia, é isso? Sim, nós temos o nosso laboratório, a gente tem duas máquinas de montagem, os nossos técnicos, eles são especializados também na área, né? E a gente tem essa máquina que tira todas as medidas, assim, o cliente vem, vai fazer um multifocal, tira altura, tira ADP, tira curva base, tudo, para o óculos ficar realmente... Personalizado. Perfeito, isso. Legal, legal. Então, você tem que vir aqui para as óticas especializadas, experimentar não só esse atendimento, como também todos os produtos aqui, né? É ótica solar, é também as armações, é tudo, né? Sim, a ótica especializada, ela tem armações e as lentes, que a gente monta o óculos de grau. Temos óculos de sol, que a gente também pode fazer um óculos de sol graduado, né? Se o cliente quiser. A gente tem a área de relógio e a gente vende aliança de compromisso e casamento. Opa! Isso. Legal. Outra coisa, Jane, você falou em laboratório próprio, e tem aqui na ótica especializada, isso facilita muito para quem vem fazer o seu óculos. Com certeza, a nossa montagem é aqui mesmo, entendeu? A gente monta o óculos aqui. Se o cliente vem, ele precisa de um óculos na hora, é uma visão simples, a gente monta na hora. Porque a gente também tem o estoque de lentes aqui na ótica. Opa! Isso facilita bastante. E contando também que nós estamos com uma promoção, na compra do seu óculos de grau, acima de R$ 400, você ganha um óculos de sol, podendo assim graduar e ficando com um óculos de reserva, né? Olha que legal, você já fica com um óculos de sol com graduação? Não, o grau, o cliente, a opção é dele, se ele quer graduar. A lente, a gente faz um custo até menor, né? Para ele ficar com dois óculos, um óculos de sol e o óculos transparente. Caso ele queira, ele precise. Todo mundo precisa de um óculos reserva, né? Mas o cliente nem sempre faz. Então, a gente dá o óculos de sol para ele graduar, para assim ele ter realmente a opção de ter o óculos de sol com grau. Legal. Para quem usa óculos, o recado é importantíssimo. Jane, os endereços aqui da ótica especializada. Aqui é a rua João Carrato 285 e tem a João Carrato 263, que é ali na esquina. E tem a ótica do povo, fica em frente ao PAN. Legal. Vem você para cá para aproveitar todas essas facilidades e aproveitar principalmente esse atendimento especializado. Sim, a gente procura fazer o melhor. Mas, nem todo mundo, a gente não consegue fazer, agradar a todos, né? Mas, a gente procura o melhor para os nossos clientes. Legal. Obrigado, Jair. Obrigada, eu. Voltamos com você aí, Israel. Obrigado. 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 Obrigado.